Com sucesso absoluto, nós tivemos uma participação muito maciça das crianças na Praça Fernando Matheus de Lausanne no último sábado à tarde e até por sinal a gente teve um sábado muito bonito, um sábado de sol e nós tivemos a distribuição, Silvana, de 1.500 bolas que foram feitas, distribuídas para as crianças, 2.500 cachorros quentes que foram também distribuídos e 480 litros de refrigerante. Então isso foi o que a gente proporcionou para as crianças que foram lá. Também teve algodô doce, teve pipoca, foram 2.000 pacotinhos de pipocas que a gente distribuiu, além do chimarrão, a erva boa que botou lá para servir a água quente e a erva para quem foi levar as crianças que pudessem então sentar e ficar cuidando de seus filhos, dos seus netos, enfim, e tomando aquele delicioso chimarrão. E é claro que além disso, muita brincadeira e sorteios. É, tivemos assim os brinquedos infláveis que o Sesc colocou para nós ali na praça, tivemos o sorteio de mais ou menos uns 100 brindes que foram doados pelas lojas associadas à CDL e o mais importante de tudo, que as crianças foram lá e queriam voltar para casa pedalando, Silvana, foram 11 bicicletas sorteadas. Então nós sorteamos e entregamos 11 bicicletas que as crianças puderam pegar sua bicicleta e já voltaram para casa pedalando. Então a emoção de uma criança ir lá ganhar uma bicicleta é muito grande. Então nós tivemos e proporcionamos essa felicidade para 11 crianças. Inclusive, Silvana teve ganhadoras, teve uma das crianças que ganhou que é de caseiros, teve uma outra também que é do interior e durante o sorteio, durante a festa, algumas mães vinham me pedir, olha, eu não sou aqui de lagu, a gente pode participar? E claro que podia, porque a festa era festa para as crianças. Então, da onde fosse que viesse criança, a gente convidou e realmente elas vieram e lotaram a Praça Frém-Mateus do Zan. Eu imagino que cerca de 4 mil pessoas tenham passado por ali nesse sábado, nessa festa da criança.